Ainda estamos no período de verão e mais uma vez aconteceu um incêndio na cidade. Dessa vez foi nos terrenos dos padres, como é conhecido. De longe, era possível ver a grande fumaça que havia no local. Após os bombeiros serem acionados e controlarem as chamas, é possível ver a grande área que foi atingida pelo fogo. Esse incêndio foi nas proximidades aqui do presídio, onde é um terreno dos padres que falam. Então acionaram nós, o caseiro veio aqui acionar nós, informando que estava havendo incêndio lá. Nós chegamos no local para avaliar, nossa viatura estava em outra missão e constatamos realmente um incêndio de grande proporção, fogo no mato. Onde o vento estava contribuindo para que se lastrasse o fogo. Então nós chegamos lá para fazer o combate. O local era um pouquinho difícil de acesso, mas com o auxílio dos nossos materiais que a gente tem, a mochila, a bomba costal, nós fizemos o procedimento lá e pedimos para ele. O infeliz acontecimento se deu por um ato de vandalismo. Moradores do local viram o exato momento em que dois rapazes jogaram um isqueiro no local. E o bombeiro A Santos fala que pelo fato do lugar ser seco, foi fácil para que o fogo se propagasse rapidamente. Populares lá, uma mulher, uma mulher viu, dois cidadãos, dois rapazes, passaram em uma bicicleta, sendo que o de trás pulou e com o isqueiro na mão atingiu o fogo. Sendo que a vegetação está seca, o clima contribui também por estar um clima muito quente esse período agora. Então bastou ele só acionar o isqueiro lá que foi rápido para o fogo se lastrar. Hoje pode-se dizer que está controlado o incêndio? É positivo. Ontem à noite caiu uma chuva que controlou mais, só que dá até uns focos. Esse tipo de incêndio, fogo no mato, é um trabalho assim minucioso, é um trabalho árduo que a gente vai fazendo aos poucos. E às vezes com a ajuda da chuva, né, que chega a se extinguir totalmente. Mas a chuva que deu ontem não deu para extinguir totalmente. A gente vai lá agora, por volta de 10 horas, agora a gente está indo lá verificar como é que está a situação lá para ver se há necessidade de fazer um combate.